Eu vou tomar logo um golem d'água aqui, porque o negócio tá esquentando. Atenção. Atenção, minha gente. Luto, luto. 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 Na música... Brasileira. Escuta aí. Morre aos 75 anos de idade a cantora, rainha do rock brasileiro Rita Lee. Aumenta aí, aumenta aí, Gabriel. O que cobra cascavel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021. Ela vinha fazendo um tratamento contra a doença. Olha a foto recente, mais recente. Já tinha cabelo caído, não é? E ela estava muito debilitada. A família da cantora divulgou um comunicado nas redes sociais da artista. O velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, vai até as 17 horas. Portanto, anunciamos aqui a morte da cantora brasileira Rita Lee. Aumenta. É assim a nossa vida, né? A gente nasce, cresce, reproduz ou não. Envelhece e morre. É o ciclo da vida. Jamais vamos escapar dele. Não tem como escapar. É um fato real. Um fato real. Eita. Eu hoje li uma frase na Rádio Manhã que o cara mandou dizer assim. O tempo é como um rio. Que a corrente leva, vai embora. E você não toma banho na mesma água. Entendeu? Você nunca toma banho na mesma água. A corrente vai embora e não volta nunca mais. É assim o tempo. E aí E aí E aí